Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. E é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que o Saldão, vou anunciar para vocês, que está com o Super Saldão retrocompatíveis. Ou seja, são jogos do Xbox 360 em promoção. São vários jogos, cara, tem bastante jogo. E também tem alguns títulos do 360 que não são retrocompatíveis, que também está na promoção. Então, cara, tem bastante coisa que dá para você aproveitar, para você jogar no seu Xbox 360 e também jogos do 360 para você jogar no seu Xbox One. Então vamos dar uma olhadinha bem rapidinho aqui. Aqui eu estou olhando no site Xbox Power, porque aqui tem algumas das promoções, mas não tem todas. E aqui tem alguns títulos que não são retrocompatíveis. Então é interessante que você dê uma olhada também. Eu vou deixar na descrição aqui o link para você olhar. Tem algumas coisinhas interessantes aqui, como por exemplo, os Resident Evil. Resident Evil, Resident Evil, como é que o Resident Evil Code está R$ 9,75, está no precinho bacana. Resident Evil 6, R$ 19,75. Se você somente tem o 360 e quer jogar esse Resident Evil e ainda não jogou, está no precinho bem bacana. Eles não são retrocompatíveis, esses Resident Evil. Resident Evil 5, R$ 9,75. O precinho bem legal também. Resident Evil 4, R$ 9,75. Resident Evil 0, R$ 14,75. Resident Evil 17,70. Então tem alguns títulos aqui, até com um preço bem razoável, bem bacana para você aproveitar. E aqui são alguns títulos retrocompatíveis. Esse aqui é um dos que eu mais recomendo se você não jogou até hoje. Red Dead Redemption, R$ 29,37. Está no preço muito bom pela qualidade do jogo. E é retrocompatível. Você pode jogar tanto no seu 360 quanto no seu Xbox One. Tem alguns títulos aqui que eu tinha vontade de jogar, como Midnight Club, que era um jogo que eu joguei muito no Play 2. E eu tinha interesse de jogar mais um Midnight Club no próprio Xbox One, já que ele é retrocompatível. Mas R$ 51,35 eu acho que está um preço meio salgado, cara. Ele poderia estar pelo menos o mesmo valor do Red Dead. Mais ou menos R$ 29 a R$ 30, que seria um preço mais justo a pagar nele. Max Pine 3 é um título que não é retrocompatível e que muitos aguardam a retrocompatibilidade desse título. Que é um título muito interessante, muito aclamado por todos. E eu queria também ver esse título na retrocompatibilidade e pelo preço melhor também. R$ 49,50 eu acho que está meio caro nesse jogo. E ainda mais que ele só funciona no Xbox 360. Se funcionasse no Xbox One, a gente poderia se considerar um pouco mais. Então aqui tem mais alguns outros títulos aqui, como por exemplo que o GTA 4, que está no precinho, até legalzinho. O GTA 4 está no preço bacana, R$ 26. Os outros GTA, infelizmente, estão no preço um pouco mais caro. Como por exemplo o GTA 5, que está R$ 74,50. Esse GTA só funciona no Xbox 360 mesmo. Cara, por esse preço aqui eu não recomendo, velho. É um jogo bacana. Se você não comprou, não jogou até hoje, eu acho que por esse preço, velho, sei lá, cara. Não é nem questão de recomendar, né? Se você só tem o 360, você só tem essa opção. Mas por esse preço aqui, cara, é o preço praticamente que você paga no mesmo GTA do Xbox One. Então para você que já tem o Xbox One, nem vale a pena, cara. Compra no Xbox One mesmo, se você ainda não comprou até hoje, né? E aqui o GTA San Andreas, um clássico que funciona no Xbox One, né? É retrocompatível, mas infelizmente essa promoção está meio carinha, meio salgada. R$ 64, R$ 65 praticamente aqui no GTA San Andreas. Está mais caro, velho, do que o GTA 4. Eu acho que ele poderia estar mais ou menos no mesmo preço do GTA 4. Uns R$ 30 no máximo. Eu acho que seria mais justo para pagar nesse jogo, mas é um jogão. E aqui tem mais alguns outros títulos aqui que você pode dar uma olhada. Esse aqui é um dos que eu recomendo, que eu comprei também pelo valor, cara. R$ 750, um joguinho bem legalzinho, cara. É retrocompatível. Só que ele é arcade, só dá R$ 400 e GameScore. Não é bom para GameScore, mas é um jogo bem legalzinho para se divertir. R$ 750, está valendo a pena. Tem aqui também alguns Devil May Cry, Dead Rising. Dá uma olhadinha aqui. Darksides, a DLC do Darksides está no preço bem bacana. O sensor PS está R$ 3,30. Então tem alguns títulos aqui que você pode olhar também e aproveitar. Darksides, Dark Void, não sei como é que fala. Mas esse joguinho é bem legalzinho também. R$ 14,75 está no preço bem bacana. Contrast R$ 14,75. Também dá R$ 400 de GameScore. É até fácil de completar ele, mas só funciona no Xbox 360. Bully, R$ 19,60. Está no preço até razoavelmente legalzinho também. E tem mais alguns títulos aqui. Mas o que eu quero mostrar mesmo é no próprio Xbox. Vamos aqui para a gente ver aqui. Porque no Xbox está mostrando muito mais coisa que não tem ali no Xbox Power. E vários títulos retrocompatíveis. Infelizmente, cara, a maioria dos títulos, como por exemplo, a maioria dos títulos melhores que estão nessa promoção, está muito caro. Eu estou fazendo a transmissão aqui do Xbox para o PC. Então está tendo uma lentidão aí. Então me perdoe por essa lentidão na tela. Mas vamos tentar mostrar aqui alguns títulos que estão aqui e dá para ver o que dá para ver para a gente recomendar aqui. Então aqui, os títulos melhores que eu recomendo, que eu recomendaria, mas não pelo valor, são os Call of Duty. Tem bastante Call of Duty nessa promoção. Como por exemplo, o próprio Call of Duty Modern Warfare 3, que é um jogão. Mas ele está mais ou menos, se não me engano, R$ 70 e poucos nessa promoção. Cara, não vale a pena comprar esses jogos por esse preço. Nesse preço, eu recomendo mais você procurar em mídia física, algo assim, para você comprar. O que você vai achar com preço talvez até melhor do que esse preço na live. Esse jogo, eu acho que poderia estar no máximo R$ 50, cara. Que mesmo assim ainda seria meio caro. O GTA San Andreas é um jogo que eu recomendo. Eu já mostrei para vocês o valor dele aí, né? Então acho que não está valendo a pena pelo valor. Mas é um jogo bacana. Call of Duty Black Ops 2 também está mais ou menos, acho que R$ 64 ou R$ 74, algo assim. Então, pelo jogo, o jogo é bacana, mas pelo jogo do R$ 360, eu acho que poderia estar mais barato também. Aqui praticamente o que dá para recomendar é o Red Dead Redemption, que está no preço sensacional, R$ 26. O Super Street Fighter não olhou o preço. Porque no Xbox One, para você olhar o preço aqui é bem complicado, cara. Os Battlefield são bem interessantes, só que esses Battlefield aqui estão no EA Access. Bioshock também, são bem interessantes para você dar uma olhada também. Esse Alice Maiden Sertune, esse aqui é um dos que eu super recomendo. Está R$ 14,35, está no preço bem bacana. Esse é um jogo que eu já tenho, vou terminar ele de novo no meu Xbox One. Porque eu joguei ele somente na outra conta passada do R$ 360. Bioshock Infinity, já foi o único Bioshock que eu joguei. Eu não consegui jogar o 1 e o 2 até hoje, né? Mas o 1, esse Bioshock Infinity, foi o 1 do 1, o único que eu joguei. E curti demais, cara. Esse jogo é sensacional. Recomendo também. Eu não sei quanto que ele está na Xbox Live. Vamos olhar aqui rapidinho. Não quero fazer um vídeo longo. Está até aparecendo para instalar porque eu já tenho um jogo. Mas eu não quero fazer um vídeo longo. Só quero mesmo anunciar para vocês que está na retrocompatibilidade. Vários títulos em promoção. Está R$ 53,70. Cara, eu acho que está meio caro ainda. Esse jogo poderia estar no preço melhor. Esse jogo foi dado nos games It Gold há muito tempo atrás. Tanto é que é por isso que eu tenho esse jogo aqui na minha conta. Então, dá uma olhada aí nessa promoção. Esse vídeo é praticamente para avisar para vocês mesmo. Tem vários títulos em promoção. Call of Duty. Só que praticamente todos eles estão caros. Aqui, esse daqui é um dos que eu recomendo que está no preço sensacional, que é o Dante's Inferno. Ele está, se eu não me engano, R$ 19,00 e pouquinho, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os que são imperdíveis, cara, que eu recomendo para você, Miguel. É o Red Dead Redemption. R$ 26,00 e pouco. Dante's Inferno. Caso você não tenha assinatura EAX, que você pode jogar pelo EAX, caso você tenha. Se você queira comprar o jogo, R$ 19,47. Jogo retrocompatível. Jogo sensacional, cara. Infelizmente, eu só pude jogar ele agora, quando ele entrou na retrocompatibilidade, pelo EAX. Eu poderia ter jogado esse jogo antes. Esse jogo é sensacional. Me arrependi de não ter jogado ele antes. Então, cara, é um jogo sensacional. Eu super recomendo para vocês também. Dead Space está no EAX também. Porra, mano. O cara manda três mensagens seguidas. Manda uma só, caralho. Dead Space também é um jogo bacana e está no EAX. Então, se você tem interesse de jogar também, você pode jogar pelo EAX. Então, vamos ver o que mais dá para recomendar. GTA IV, que é o que está com R$ 26,00. Tem vários títulos que dá para recomendar aqui, mas pelo valor é o que eu mais considero. Eu considero mais o valor, se está valendo a pena pelo valor ou não. Esse daqui não está aparecendo para mim ver o valor aqui, mas eu paguei nele R$ 22,00. Se você tiver mais ou menos esse preço, se você não tem, dá uma conferida aí, que é o Mafia 2. Então, é interessante também para vocês jogarem também, para você conferir aí. Vamos ver o que mais dá para a gente recomendar. Esse aqui é o Shadows of the Damage. Ele está, se eu não me engano, R$ 14,75 também. Está no preço bem bacana. Recomendo para vocês também. Vamos ver aqui, consultar preço. Caralho, viado. O cara está mandando 5 mensagens seguidas, velho. Provavelmente é criança. Cara, quando você for mandar uma mensagem, eu não ligo de você mandar mensagem. Olha só. Eu não ligo de você mandar mensagem, cara. Manda uma mensagem e depois eu olho e respondo, cara. Vai ficar me flopando de 50 mensagens, é foda. Ó, R$ 14,75 aqui. Shadows of the Damage. Então, bem interessante também. Recomendo para vocês também. Um joguinho bem legal, cara. Vamos ver o que mais tem. Esse joguinho aqui é bem interessante também, cara. É um jogo que eu queria comprar, mas infelizmente ele está não com preço muito caro, mas também não muito barato. Ele está por R$ 35,00, que é o Spec of the Line. Mas é um jogo muito bacana, velho. Mas eu acho que poderia estar uns R$ 25,00, algo assim, próximo ao que está o GTA 4, que já seria um preço bem bacana. Outro bem interessante, mas também está nessa faixa de R$ 35,00, é o T-Darkness 2. Mas é bem interessante também, cara. Esse joguinho, recomendo, mas sei lá, cara. Se você estiver muito afim, acho que vale a pena pagar os R$ 35,00. Mas eu acho que poderia estar com preço melhor, beleza? Esse aqui também é um jogo que eu super recomendo, cara. Gostei demais de ter jogado esse jogo. É o Red Faction Armageddon. Gostei demais. Mas esse jogo foi dado nos games with gold. Então provavelmente você já deve ter ele, se você já tem alguns anos aí. Alguns anos não. Alguns meses de Xbox Live, porque não tem tanto tempo assim que ele foi dado. Mas se você não tem, e tem interesse de comprar, eu não sei quanto que ele está agora. Mas se ele estiver no precinho bacana, dá uma conferida aí no seu Xbox One, no seu 360, que vale a pena, cara. Red Faction Armageddon. Jogo muito bacana, muito sensacional. Então vamos resumir aqui o que eu mais recomendo dessa promoção, que é o Red Faction. O T-Darkness você pode considerar dependendo do valor. O T-Line, jogão, recomendo também. Só que ele está um pouquinho mais acima, R$35. Shadow of the Damage, jogão, super recomendo para vocês também. Alguns títulos aqui como Medal of War, Mass Effect, Mirror's Edge, Dead Space. Esses jogos eu recomendo também, só que são jogos que estão no EAX. Então eu recomendo mais você ensinar EAX, como por exemplo também o Dante's Inferno. Vamos ver aqui mais. Mafia 2, recomendo para vocês também, dependendo do valor que tiver aí, uns R$22. Eu acho que vale a pena. O Dante's Inferno eu recomendo. Dark Void, também um joguinho bem interessante. Vamos ver aqui mais. Os Call of Duty, infelizmente pelo valor eu não recomendo, cara. Mas são jogos interessantes. Alice Maid's Returns, super recomendo. Ainda mais pelo valor de R$14,75. É retrocompatível aqui também. Dá para você jogar tudo no ano que eu estou mostrando aqui. É retrocompatível. Os Battlefields, são jogos sensacionais. Principalmente Battlefield Bad Company 2. Recomendo demais, cara. É muito foda esse jogo. Só que eu recomendo você assinar o EAX e jogar por lá. Aí você vai economizar uma grana. Você vai ter esse jogo, mais 52 jogos a mais para você jogar, pagando R$109,00 um ano. GTA San Andreas, eu poderia até recomendar ele, mas pelo valor, não. E o Red Dead Redemption é indispensável, cara. Um jogão sensacional. E pelo preço muito bacana, R$26,00. Beleza? Então, esses são os títulos que eu mostrei para vocês. Espero que vocês possam avaliar algumas coisas aí. Olhar no YouTube algum vídeo. Para ver se vocês curtem algum desses títulos que estão aqui na promoção. E aproveitar essa promoção bem bacana que está rolando de títulos do 360 retrocompatível. Lembrando que títulos do 360 para você comprar no Xbox One. Você só pode comprar com o cartão de crédito no Xbox One. Ou, se for com saldo em conta, tem que ser pelo Xbox 360 para você comprar. Você liga o seu Xbox 360 caso você tenha. Compre pelo 360. Assim ele vai estar disponível na sua conta. Você entre no Xbox One e instale no Xbox One depois. Beleza? Então é isso aí. Deixa um comentário aí. Deixa um like. Comenta qualquer coisa. E comenta algum título que eu talvez tenha não citado aqui no vídeo. Que você recomenda para a galera curtir também. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí que a gente troca uma ideia também. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! E aí